A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto há e tanto gemido como nesta rua vai Tanto há e tanto gemido como nesta rua vai Tanta mulher sem marido, tanto menino sem pai Tanta mulher sem marido, tanto menino sem pai Tanto menino sem pai, quem o há de governar? Tanto menino sem pai, quem o há de governar? Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a acabar Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a acabar Tu não chegas a acabar, nunca chegas a ter fim Oh guerra, oh maldita guerra, ainda me levas a mim Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a ter fim Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a ter fim Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a ter fim Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a ter fim Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a ter fim Tu não chegas a ter fim Oh guerra, oh maldita guerra, tu não chegas a ter fim Obrigado.